O senhor tem números nessa reta final da biometria? Sim, tenho sim. Hoje nós estamos mais ou menos aproximadamente 78% da nossa meta, que é 80%. Então nós devemos atingir tranquilamente esse número e aí nós teremos feito o nosso trabalho. O atendimento aqui é uma forma geral para as necessidades especiais, portadores, atende todo mundo? Não, sim, sim, atende todo mundo. Aqui logo cedo nós temos eleitor que chegou às 3 horas da manhã, às 7 horas nós recolhemos para dentro cerca de 60 preferenciais, eles apesar de que podem chegar a qualquer hora, mas nós temos fechado o dia com 400 preferenciais e acompanhantes. E ontem mesmo aqui nesse local nós tínhamos 3.200 atendimentos. Nesses números a tendência é aumentar nessa reta final? Ah, sim, sim, exatamente. Aqui nós temos 74 atendentes na hora de pico, esse não é nosso maior local, nosso maior local é o Memorial da Cultura, onde lá existe 180 guichetes para atender ao público. E assim, uma preocupação dos eleitores, deixaram para a última hora e perderam o cadastramento de biometria. E agora, o que fazer? Sim, eles têm até domingo à noite para vir, né? Naturalmente nós não temos essa capacidade e alguma parte do eleitorado não tem interesse de fazer o recadastramento. Então nós devemos sobrar aí uns 60 mil eleitores que não fizeram a revisão eleitoral. Esses, infelizmente, vão ter o título cancelado. Se eles não procurarem a justiça depois para regularizar, eles vão ter uma série de dificuldades, como ter o CPF cancelado, não receber algum tipo de benefício sem o CPF, e também não pode tirar passaporte e participar de concurso público. Automaticamente, após o domingo, já terá o título cancelado dos eleitores? Sim, nós vamos ter todo um procedimento a partir de segunda-feira. Vai ser feita uma operação no cadastro, que demora alguns dias, e aí é feito o cancelamento desses eleitores faltantes. Teremos que se dirigir ao TRE para regularizar? Sim, sim. A partir de terça-feira, né, que provavelmente a gente vai ter um atendimento muito pouco na justiça eleitoral, e a partir de terça-feira as pessoas que não compareceram devem nos procurar. Obrigado.